Embaixadora Estados Unidos América, May Timor-Leste, introduz o serviço EUA-Nian e Timor-Leste para a Secretaria de Estado de Juventude no Desporto. Quinta-feira, Embaixadora Estados Unidos América, Kathleen Fitzpatrick, a Sorumalo, o secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abraham Saldanha e a E. Sionaldili, onde introduz o serviço EUA-Nian e Timor-Leste. E a Biban refere, Embaixadora Né explica que, durante presença EUA-Nian e Timor-Leste, consegue apoio a unha, atividades EUA-Nian, incluídas Porto e majo deficiencia. A minha programa, a minha programa, intercâmbio, Dalaruma, Enfoque Deporte, Dalaruma. Então, intercâmbio, oportunidade, intercâmbio, programa EUA-Nian, quando vai deporte, a minha oferecia, a juventude e a minha. Normalmente, competência, a tu participa e a programa ane. Ma be, a minha, 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 a minha programa, quando vai deporte. Quando vai deporte, quando vai deporte, para as pessoas que são difíceis. Nós discutimos a possibilidade de cooperação com a América do Brasil e com a América do Brasil e com a juventude e com o depósito. Nós discutimos a possibilidade de cooperação com a América do Brasil e com a juventude. Nós nos conhecemos com a América do Brasil e com a assistência do Brasil e com a juventude. Nós nos apoio ao lutar do centro da juventude no programa. Nós nos apoio à iniciativa da competição na lei no sumário nacional. Nós nos apoio aos Estados Unidos da América do Brasil e com a ajuda. Nós nos apoio ao lutar do Brasil e com a possibilidade de desenvolver programas com a América do Brasil e com a juventude. Nós nos apoio ao lutar do Brasil e com a área de agricultura e turismo. A discussão foi em Rio e depois a equipe falou sobre o lutar do Brasil e a Paraná da América do Brasil. Nós exploramos a possibilidade de sair da marca. Depois de beber para aí. Encontro Nerásica nesse Encontro Badá-Huluk, nossa hija está em discussão do irmão, a tua russa será o desenho com nova potencialidade em nível Timor-Leste, hija. Arminda Carvalho, Judas Magno, Reportagem Desportivas.